Eu portito por mim, 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 eu portito... Hora de Vitória Cândido aqui no programa e a gente vai começar dando um recado, né Vicky? Gente, tá todo mundo me perguntando dessa minha máscara, Vitória Cândido, está recebendo, não é? Estamos produzindo agora. Então, porque ela é perfeita agora pra verão, a gente não deixa de se proteger e ela não é quente, né Vicky? E fica linda no rosto, né Carmen? Ela fica bem certinha, né? Super bem. E vai ter em várias cores, né? Várias cores e também na malha canelada e no lurex também, que vai ficar super bonito. Vai ficar lindo mesmo. Vai, vai sim. Eu quero saber o que que tu trouxe hoje. Bom, nós duas já estamos com peças da coleção nova. Com certeza, combinando, né Carmen? Gente, esse aqui é um cachiquér, que eu tô apaixonada por ele. Ele tem outras estampas que não estão aqui, mas tem nesta estampa, tem nesta estampa aqui, que é este aqui. Que é a gente que tá mandando aqui. Olhem que lindo. E é um vestido super feminino. O cachiquér sempre é feminino. E prático, né Carmen? É versátil. É mais uma opção pra gente usar com tênis ou com uma teirinha no verão. Fica lindo. Fica lindo. E esse teu aí, que tá incrível. Esse meu, no cabide, a gente não dá nada por ele, né gente? Olhem só. Tem no rosa pink também. E o preto que eu tô usando, fica outra coisa. E tu regula o comprimento dele, né Vicky? Tu consegue regular. No caso, se tu quiser puxar mais pra cima, pra deixar mais curtinho. Ou puxa pra baixo, pra deixar ele mais perto. Isso é uma saia de cadeirão e com uma blusinha. Então tu consegue regular o comprimento dele. E ele é um pouquinho mais compridinho atrás do que na frente. Eu adorei esse corte dele. Esse aqui vem em que cores, Vicky? Nessas duas cores. Que são as cores maravilhosas. Lindas, né? No pink e no preto. Maravilhosas. Depois nós temos também esses aqui em tule. Ai, esse vestido. Gente, vocês não tem noção que ele é de incrível. Tem o rosê, o creme que é com estrelas e o preto. Que o preto é preto, né? O preto a gente usa sempre, né? Te ama. Lindos. Depois, esses conjuntinhos aqui são lindos também, cara. Bom, esses conjuntinhos são perfeitos. Porque eles são perfeitos tanto pra praia, pra cidade. Tu usa direto, né? Juntos eles parecem um macaquinho, né? Parece um macaquinho quando usados juntinhos. Um comprimento super bom. O comprimento dele é ótimo. Fica na metade da perna, mais ou menos. Não fica curto. E super chiquezinho, né, Vicky? É aquele confortável, elegante, né? Que a gente gosta de fazer. E que tu pode usar até com uma sandalinha alta. Que fica lindo, né? E usa muito também as peças separadas, né? A camisa contra... Com certeza. E esse aqui também vem nas três cores. Nessas três estampas. Não, maravilhosos. Esse é um print com azul bebê. E esse com esse tom de verde que tá lindo também. Não, maravilhoso. Vicky, vamos ensinar então o pessoal a comprar Vitória Cândido? Vamos, vamos sim. Vocês podem comprar pelo nosso site, que é o www.victoriacândido.com.br. E também na loja física nós estamos com atendimento normal, das 10h ao meio-dia e das 13h às 18h de segunda à sexta. É isso aí. E se no site tiver algum modelo esgotado, como é fábrica própria, tem como conseguir, né, Vicky? Tem, tudo tem como. Tudo tem como, não é? Tudo a gente faz. E o melhor, gente, não tem atravessador, é loja de fábrica, preço de fábrica. Então a Vitória Cândido está aqui toda semana mostrando novidades e eu, gente, visto a Vitória Cândido. Isso mostra que a Vitória Cândido veste todas as idades também. Com certeza. É a prioridade pra nós. Com certeza. Agradar todas as mulheres e todos os estilos. Agradar todas as mulheres e todos os estilos.